Tudo bem, gente? Quanto tempo, né? Deu uma sumida aí, mas, gente, olha os problemas da vida, né? Eu tinha planejado tirar um tempinho pra descansar e acabei ficando doente E aí foi amontoando vários probleminhas aí e não deu mesmo pra voltar, tá bom? Gente, como eu postei lá no Facebook, né? Pra vocês estarem votando quais as cores de rosas que vocês gostariam que eu pintasse Gente, acabou que a que venceu foram as brancas, certo? Então, ó, montei um risco aqui pra gente, tá? Vou tentar passar na íntegra pra vocês o que, o máximo que eu conseguir, tá bom? Então, ó, hoje eu tô tentando gravar de frente, vamos ver como vai ficar esse vídeo, né? Só que tem um problema, né, que é o problema da sombra Tentei colocar uma luz aqui bem próxima pra tentar nos ajudar e vamos ver no que dá, tá bom? Então, é, gente, pra quem não me conhece, né, quem tá entrando aí pela primeira vez no meu canal, é o Ivani Santos, tá? E pra quem me conhece, um beijo, gente, tamo voltando, graças a Deus, né? E a paz, Deus, pra todo mundo, né? Pra gente concluir um trabalho bem, bem na comunhão com Deus mesmo, tá bom? Então, gente, é, vamos lá então, vamos começar pelo sombreado Gente, devido a crise aqui também, né, que tá afetando todos os estados, todas as cidades Gente, pra quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com clareador Mas devido a crise, estou me obrigando a trabalhar fazendo fundo com o diluente, tá bom? Então, vamos lá Mas é a mesma forma de trabalhar, tá? Com o pincel Pituá, número 4, referência 7, 5, 7 da Keramik, tá? Eu venho no diluente e, olha, e aplico, né? Ao redor aqui, ó, do risco Igualzinho como eu faço com o clareador, certo? Gente, eu vou trabalhar com cores suaves, tá? Daí eu venho na tampinha, pego um pouquinho de tinta, ó E venho com o excesso bem rente a folha E vou saindo com a mão mais levezinha, ó Movimento circular pra fora, certo? Ó, estou com a cor, deixa eu ver Lavanda da Acrilex, tá? Então, ó, venho sombriando, volto no diluente, aplico aqui ao redor Também vou trabalhar nesse sombreado com amarelo canário Venho aqui, pego só de um lado do pincel E venho, ó, aplicando o excesso do pincel Ao redor do risco, ó Daí deixo esse excesso bem encostadinho no risco E saio mais, ó, com a sujeirinha pra fora Movimento circular, certo, gente? Ó Isso vai... Isso é que dá suavidade, tá? É a sujeira que fica no pincel Quando eu coloco o excesso, eu fico no mesmo lugar Ó, mesclando o movimento circular Até que deixe esse excesso E daí fique só sujeira Aí é que eu saio pra fora mescrando, certo? Volto no diluente Olha, e vou intercalando cores Agora, eu vou trabalhar com o verde gracial Ó Então, ó, passei diluente Venho, ó, com o excesso do verde gracial Tá? Ao redor aqui, ó Bem encostadinho no risco E, ó, quando fica a sujeira no pincel É que eu saio pra fora, tá? E assim vou dando segmento aqui no fundo, ó Diluente Lavanda novamente, ó Ó Sempre, gente, tentar intercalar uma cor Em cima da outra um pouquinho, ó Pra não deixar aquela coisa de emenda, tá? Ó Vou mudando aqui a câmera, gente Pra gente tá dando continuidade juntos, ó Lavanda Tá? Gente, outra coisa Eu trabalho com várias cores, tá? E assim Aqui no meu estado é uma dificuldade pra encontrar só acrilex Então eu compro tudo pelo site E uma dica boa aí de um site Eu gosto muito da Encantos e Cores Porque lá a gente encontra tudo Tudo mesmo Desde o pincel Até os acessórios necessários pra tá pintando Então eu indico esse site aí Porque é um site bem completo, tá bom? O preço é bom também Tá? Então eu indico Se eu gosto, eu indico, né? Ó, gente Diluente Ó É, agora verde gracial, ó Deixa o excesso bem rente aqui As rosas E sai O movimento circular, ó Novamente Vou correr um pouquinho aqui, gente Por causa do tempo de gravação, tá? São 30 minutos E eu tenho que fazer o fundo E também O tráculo as folhas, tá? É Eu até poderia começar o vídeo Sem fazer o fundo Mas, né? Muitas pessoas querem Tá vendo também o fundo, né? Então a gente tenta fazer tudo Ó, vou entrar aqui um pouquinho, ó Entre as folhas, tá? Gente, não tem problema da gente sujar um pouquinho as folhas, tá? O que a gente não pode invadir com a tinta São as rosas, tá bom? Ó Pronto Nesse vídeo, eu quero aproveitar E mandar um beijo Bem especial Pra minha irmã querida Do meu coração Irmã Denise Um beijo, viu? E a paz de Deus, minha querida Deus abençoe Que Deus te dê muita vida e saúde, tá? Gente, é minha mãe espiritual, tá? Sempre que eu Estou passando por alguma prova Alguma luta É minha mãe Então Um beijo, viu? Minha irmã querida Deus abençoe Não só a ela Mas a todas, tá? Todas vocês Que são minhas amigas, tá? Em especial pra ela Porque Ela me pediu Pra tá mandando esse beijo Se eu não mandar, né? Vai ficar com a alma entristecida Olha, gente Aqui é amarelo canário Tem umas folhinhas aqui Que eu desenhei Mas eu vou tá passando por cima delas Não tem problema, tá? Depois a gente faz No fio do céu Ó Diluente Primeiro eu sempre passo o diluente Ó Com a sujeira que tá no pincel Independente da cor que eu tava Não tem problema Eu vou no diluente E passo Ó Diluente E tô trabalhando aqui com lavanda Certo? Ó Deixa eu pôr esse vidrinho pra lá Aqui temos folhinhas Ó Lavanda novamente Estamos com seis minutos de gravação Gente Pense bem como O tempo corre, né? Ó Aqui, ó Diluente Aqui é da onde vai sair os cabinhos, né? Aqui eu vou trabalhar com o verde gracial Ó Passei diluente Entro com o verde gracial Vou entrar um pouco aqui entre as folhas Entre as sépulas E ó Passo por cima dos cabinhos um pouquinho Como eu disse Não tem problema O problema é não invadir as rosas, tá bom? Ó Com a sujeira do pincel Só com a sujeira e diluente Eu venho Ó Rodopiando o pincel Pra que fique a poeirinha que tá no pincel Tá? Ó Novamente Diluente Verde gracial Pego a tinta só de um lado do pincel pituar, tá? Daí o lado que tá com a tinta Eu encosto aqui, ó No risco E venho, ó O movimento circular, gente Não esqueçam disso Não pode fazer movimento de vai e vem, tá? Sempre circular, tá bom? Para o sombreado Pronto Feito o primeiro sombreado Agora nós vamos trabalhar entre as folhas e os cabos Com verde É... Verde panta, tá? Agora eu vou mudar de pincel Vou trabalhar Aliás, vou mudar não Vou pegar mais um pincel, né? Pincel número 12 da Acrylex Lixado e aparado Eu venho, ó, gente Agora, direto com a tinta no pincel da tampinha Eu venho aplicando mesmo, ó Entre as folhas e os cabos, tá? Nesses espaços, ó Vazios, tá bom, gente? Ó Antes da gente fazer isso É sempre bom observar Aonde é as flores E aonde é as folhas, tá? E eu estou aplicando aqui Nem observei Porque eu já estou acostumado, gente Mas antes De tacar essa cor escura É sempre bom observar, tá? Ó Aqui temos a pétala da rosa Aqui é a área de sombra, ó Aqui já temos o cabinho Daquele botão Tá? Para quem já está acostumado Pinta até por cima do cabinho Depois puxa os cabos Mas eu prefiro preservar Até para vocês estarem observando melhor Tá, ó Estou desviando aqui do cabinho Ó Eu vou com essa cor escura aqui de sombra Do fundo aqui Entre as flores Até sair um pouquinho aqui para fora, ó Aí, quando eu saio aqui Ó, no espaço que dê para me enfiar o meu pituá Aí, ó Eu venho e dou uma Ó Uma rodopiadinha no pincel Para estar misturando um pouquinho desse fundo escuro aqui, ó Com aquele fundo clarinho de fora, ó Mas com a mão leve, tá, gente? Tá bom? Não pesem a mão nessa hora Olha aqui também, ó A área de fundo Ó Venho com a cor pântano, ó Direto Aplicando com o pincel chato Tá? Ó Aqui, ó Temos umas Umas folhinhas Vamos Desviando Aqui, ó Uma área bem pequenininha Eu estou com o pincel número 12 Mas quem não consegue Pode ir com o pincel Sei lá Um pincel pequeno, tá? Que dê Que se encaixe E se adapte melhor a mão de vocês Ó Vou sair um pouquinho aqui com o pântano Fora dessas folhas E, ó Com o pituar É que eu faço a mescla Para interagir com as cores de fora, ó Tá? Olha Aqui, ó Vou continuar aqui, gente Aqui, ó A área toda de sombra aqui, ó Entre as folhas Ó Venho com o pincel chato Número 12 Aplicando o verde pântano, ó Ó Vou desviando dos cabinhos Ó Certo Aqui também, ó Temos o cabinho aqui, ó Que está subindo Temos aqui Três folhas grandes Então tem o cabinho aqui Puxa No sentido a elas, tá? A gente preserva E, ó Vem Aplicando o verde pântano Entre os cabos Aqui também, ó Temos cabinhos Tá? Gente, estas rosas são Bem mais trabalhadas Eu, assim Claro, a gente Quando a gente quer pintar A gente quer sempre já ir logo No mais difícil, né? Mas Eu sei lá Às vezes O que é difícil pra um É pra outro, né? É, mas sei lá Pra quem tá iniciando É sempre bom Iniciar Primeiro Nas rosas Mais Aquelas mais Pra iniciante Entendeu? Pra depois Agora, quem já tem Uma noção de pintura Aí sim Já é bom Ir se arriscando Nessas Mas Já vou antecipando Pra vocês Que estas são mais Trabalhadas, né? Trabalhadas Que eu digo É No pincel mesmo Sabe? É Tô falando em relação A mesclas Em mais cores Pra tá trabalhando Ao mesmo tempo Entendeu? A gente tem que ter Uma certa habilidade No pincel Pra tá intercalando As mesclas Olha Deixa eu ver Se tá dando Pra vocês verem Vou pegar mais tinta Aqui Verde pântano Tá? Pra nós Gente Já estamos com Doze minutos De gravação Isso só no fundo Hein? Olha Esses dias Eu estava comentando Com meu esposo Que O mais difícil Nas flores Na pintura em si Na verdade Nem chega a ser A flor É o fundo Porque o fundo Se você não faz Bem feito Não dá vida Olha Aqui eu tô saindo Pra fora Já um pouco Aqui das flores Ó E quando eu saio Aqui Eu venho com o pitual Inclusive Eu tô fazendo Essa sombra Por cima Duas folhinhas pequenas Que tá aqui Mas não tem problema Com a mão Levezinha Eu vou Com a mão Mais suave Movimento circular Pra intercalar Com as flores de fora Aqui mais suaves Tá bom? Pronto Vou voltar Vou voltar aqui Entre as cépulas Desse botão Direto Com a cor verde Pântano E o pincel chato Saindo pra fora Aqui já Dos cabos Ó Aproveita Vou passar no pincel Aqui novamente Pra tirar Aqueles excessos Grosseiros Que fica parado E ó E daí com a sujeira Eu venho Arrastando Aqui pra fora Dos cabos Ó Com o pituar Posso passar naquele Nessas lugares aqui Ó Onde ficou excesso Ó E venho com a sujeira Fazendo aqui Ó Certo Só com a sujeira Aqui ó E venho Fazendo pra fora Tá? Ó Ó Apesar do movimento Rápido A mão está leve Gente Olha aqui Ainda temos Mais um fundo Aqui entre As folhas A rosa Certo? Ó Ó Com o pituar Movimento circular Ó Vem sujando Um pouquinho Pra fora Interagindo Com aquelas cores Mais suaves Lembra? As cores de fundo Que a gente começou Olha aqui ó Ficou uma cor parada Ó Puxo um pouco mais Pra fora Ó Certo? E ó Movimento circular Tá? Ó Aqui ó Por trás Aqui do botão Eu vou dar só uma sujeirinha Ó Com o pincel chato E ó E já tenho Com o pincel pituar Ó Aqui eu coloco força Ó Pra deixar só uma sujeira Aqui fora Tá? Aqui eu vou sujar Um pouquinho mais Ó Passo o pincel pituar De leve Ó Só pra tirar aqueles excessos Que estão parados Certo? Terminamos o primeiro fundo Vamos partir pras folhas Temos só 15 minutos Praticamente Nas folhas É Deixa eu fechar Essas cores Agora o que eu vou fazer Eu vou abrir Uma cor branca Vou abrir também Deixa eu ver aqui gente O verde Pinheiro E o sépia E vamos primeiro Puxar os cabos Tá? Ó Com Pinheiro e pano Pinheiro e sépia Gente Desculpa Vou puxar os cabinhos Dessas rosas Tá? Ó Misturo Puxar o mesmo Pincel Uma cor Na outra Então o pincel chato Número 12 Tá? Vou puxar os cabinhos Aqui Ó Nesse momento Eu posso cruzar Um por cima do outro Não tem problema Não, tá? O que vai fazer a divisão Depois é um pouquinho Do branco Ó Agora eu venho Só preenchendo Os cabinhos Ó Temos um Que sobe Pra cá Ó O outro Que já vira Pra cá Ó Esse aqui Ó Os cabos Não tem segredo Gente É só puxar Mesmo Enche bem O pincel de tinta Ó E vem descarregando Sobre os cabinhos Ó Ó Só com cuidado Né? Pra não Entrar nas flores Tá? Ó Aqui, ó Cabinho Que sobe Pra cá Certo? Gente Às vezes As pessoas pedem Pra gente Tá passando Guia de cor Né? E é complicado Gente Porque, olha Nessa hora Aqui, ó Por exemplo A gente tá misturando Cor Ah, de repente A gente tá Vamos supor Com verde Pinheiro Aí, ah Não me agradou Muito Já vem Pega outra cor Mistura Então, gente É complicado Entendeu? Eu acho assim Que tem que haver Uma certa noção Das cores Entendeu? A gente tem A noção Que eu digo É bater o olho E identificar uma cor Sabe? Falar Aqui foi Por exemplo Eu posso estar usando O verde Abacate O verde Pistache Entendeu? Mas não Ficar, gente Dependente Sabe? De tudo Das pessoas Não Sabe? Partir pro Partir pro Ataque mesmo Sabe? Cada um Enfiar a cara E fazer Porque, gente Eu pinto assim A maioria das minhas Pinturas Ultimamente Tá sendo Por papéis De decopagem Ah, e até Revista De flores Eu olho Sabe? E enfia a cara A cor que eu identifico Eu arrisco Se não der certo Pelo menos Eu tentei Entendeu? Mas graças a Deus Tá dando certo Porque Eu posto Vocês Vocês mesmos São a prova, né? De que tá dando certo Porque tudo que eu tenho Postado lá É assim que eu tenho Feito E vocês têm Assim Me animado bastante Olha aqui, ó O cabinho Do Nas folhas Ó Aqui, ó Mais um cabo Que passa pra cá Ó Eu tô sujando O pincel No sépia E no verde Primeiro Não tô nem misturando Muita cor Por causa de vocês Aqui tem uma folha Ó Aqui, ó Ainda continua Aqui, ó O cabinho Certo? Ó Ó Continua O cabinho Aqui, ó Dessa rosa Épia e verde Primeiro Olha aqui Também O cabinho Subindo Aqui, ó Mão leve Pra, né Sujar as rosas Porque já que as rosas São brancas São Super sensíveis Olha aqui, ó O cabo Atravessa aqui, ó A gente já puxa Também Aqui também, ó Temos a ponta De outro galho Ó Tá A gente já puxa Tudo esses galhos Pra ficar mais fácil Agora, ó Com o pincel sujo Ainda de verde Pinheiro Eu venho no branco, ó E vou dar uma Ó Agora que eu vou fazer A divisão Vou sujar aqui, ó Vou dar uma mesclada Agora que vai mostrar Qual tá por cima E qual tá por baixo Ó Tô com o branco Meio aguadinho Tá Fazendo isso Ó Gente Eu fiquei péssima De gripe Gente do céu Peguei uma bactéria Horrível No sistema respiratório E, olha Muito resistente Antibiótico Nada melhorava Fiquei sem voz Aí por mais de uma semana Não conseguia nem mandar áudio Gente Pra vocês terem uma ideia Ó Aí aqui, ó Temos esse botão Que tá passando por cima Aqui, ó Ele é desse galho O galho segue pra lá E o do botão Passa por cima, ó Tá Aqui, ó Temos esse outro galho Passando por baixo Aqui, ó Tá Aqui, ó Vou dar uma mesclada mais Passo pra cá Ó Dou uma Gente É poeirinha de branco, tá É só pra iluminar Os galinhos, ó Se ficar muito branco Mescla bem Pra espalhar bem Esse branco Tá Depois de seco A gente pode até Dar uma iluminada Com a luz seca Por cima Fica bom também Então Então, como eu tava falando Gente Peguei uma bactéria Terrível E nada Sarava Nada Nada, nada, nada Pastei com essa Uma espécie Uma agripe Mas foi bem mais Que uma agripe, viu Gente, agora Vamos nas folhinhas Certo? Depois tem os espinhos Nos galinhos Mas eu sempre Costumo esperar secar Olha, gente Eu vou usar Pra essas folhas Verde musgo Claro Verde pinheiro Sépia E branco, tá Deixa eu Por um pouco Mais sépia aqui Olha, então Com o pincel chato Deixa eu ver Onde eu vou começar Aqui Aqui, ó Temos duas folhas Aqui, então O pincel chato Tá sujo Eu vou colocar Vou preencher Esta folha Com o verde Musgo claro Ó Preencho ela Aí Eu venho No verde pinheiro Ó Fiz por isso Um lado dela E o outro lado Certo? Ó Preenchendo Não tem segredo Vem preenchendo No formato Da folhinha Ó Se ela é bem Arredondadinha Aí Mescla Tá? Ó Aí venho No sépia Com a pontinha Ó Dou mais uma escurecida No centro Dela Ó Aqui também Escureça um pouquinho Aqui, ó Certo? Aí Com o branco Eu vou dar Uma iluminadinha No centro Dela Ó Tá? Desse lado Aqui Também, ó Puxa bem Esse branco Ó Pra fora Deixa ela assim, tá? É Essa outra Mesma coisa Mas o que que eu vou fazer? Eu quero ela um pouco mais escura Então vou começar, ó Preenchendo ela Com o verde pinheiro Ó Esse verde pinheiro Está bem líquido Bem molinho Tá? Eu gosto de trabalhar Com a tinta assim, gente Até pra tá gastando Menos tinta Tá bom? Ó Então, ó Vem preenchendo Toda essa folha Com o verde pinheiro Só, gente Que quando a gente Tá trabalhando Com uma tinta Muito mole A gente tem que tomar Muito cuidado Pra não pingar Não abusar Tudo pano, tá? Gente O que que eu uso Na minha tinta Pra deixar ela bem molinha? Eu costumo usar Sempre a aguinha Com sal, tá? Eu faço Num vidrinho De diluente E vou usando Coloco sempre na tinta Quando precisa Ó Agora eu tô clareando Ela com o verde Musgo claro, ó Fazendo ao contrário Na outra Eu comecei com o verde Musgo claro, né? E depois com o pinheiro, ó Eu desço aqui, ó Aqui também Eu tô fazendo Essas marcaçãozinhas Tô deixando ela Riscadinha Porque depois Eu vou fazer Simular uns espinhos Nela, tá? Agora, ó Com seta Dou mais uma escurecida Ó Aqui também, né? Essa aqui, ó Tá por baixo Daquela outra Certo? Aqui, ó Vou voltar Com a roquinha Do verde musgo Que eu passei Por cima dela Certo? Agora, gente Temos As folhinhas Pequenininhas O que que a gente faz? As pequenininhas São assim É uma mistura De cor Ó Preencho As pequenininhas Ó São as de segundo plano Ó Preenchi com diluente Aí vem, ó No branco E, ó Preencho elas, ó Até peguei muito branco Já vou passar nessa também, ó Ó Preenche Ó Uma sujeirinha só de branco Se isso é muito branco Não Daí vem aqui, ó No cinza lunar E, ó Vou subir De baixo pra cima, ó Dando mais uma escurecida Certo? Ó Ó De baixo pra cima Tá? Sem chegar até lá na ponta A ponta Eu quero que fique mais clarinha, tá? Agora, com o set, ó Eu vou dar uma escurecidinha Mas é bem pouquinho, tá? O centro da folha, ó Ó Já aproveito Puxo os cabinhos Tá? E vem mestrando Ó Certo? Deixa elas assim O que vai desenhar elas bem mesmo É com o pincel zerinho Daí, ó Você vem, ó Fazendo uma espécie de contorno Nelas, tá? Ó Não precisa ser uma coisa muito certinha, não Ó Bem regular, tá? Tá bom? E assim Essas folhinhas Aí, ó Já ficou uma folhinha diferente Entendeu? E assim A gente vai fazer em todas, ó Aqui, ó Passo diluente Em todas essas daqui, ó Aqui temos também Uns pequenininhos aqui, tá? Então, ó Com o branco Ó Eu já venho Preencho A ponta de todas elas, ó Tá? Ó Com uma pincelada só Preencho essa Essa E mestra bem, ó Aí, gente Com o branco Vocês podem fazer Qualquer folhinha Com essa técnica, ó Daí agora eu vou pegar O azul caribe, ó E vou subir De baixo Pra cima Sem chegar até a ponta Tá? Ó Essa também, ó Ó E essa também Certo? Aí Com um pouquinho do verde Ó Verde pinheiro Eu sujo todas elas Certo? E, ó E espalho Mestrando, ó Já vai ficar Numa outra tonalidade É isso que a gente faz É isso que a gente faz Às vezes as pessoas Ficam perguntando Quais as cores Que a gente usou Nelas E fica até difícil explicar Porque a gente vai O segredo Das folhinhas Ficarem mais suaves É sempre começar Com a cor branca Né? Dando uma preenchidinha Nelas E depois Aí entra Com a cor mais escura, ó Depois Pra acabar De dar mais charme Nelas Vocês vêm com O zerinho E vai fazendo, ó Um contorno Mas pra esse contorno Ficar bom também Tem que trabalhar Com a tinta Bem diluidinha, tá? Pra que o zerinho Puxe um Puxe bem fininho, tá? Esses risquinhos Ó Aqui, ó Continua os galhinhos Essas folhinhas Segundo plano também Dá uma beleza Nas folhas Deixa eu ver Se dá tempo, gente Ainda na gravação De fazer mais Umas folhas grandes Ó Já vou abrir Outro verde aqui Que é o verde O verde Grama Aí, ó Vou trabalhar Um pouco do branco, ó Na ponta Dessas folhas Ó Tô trabalhando as folhas Com o pincel Número 12, tá? Aí, ó De baixo pra cima Eu entro com o verde Grama Ó Puxo Em direção do branco Ó Eu vou mestrando Quando eu vou Chegando lá na pontinha Já vai ficando mais suave Porque O excesso da tinta Ficou aqui embaixo, ó Aí, com sépia Ó Eu vou dar mais uma Escurecida Aqui embaixo Tá? E, ó E mescro Certo? Depois, gente Que elas estiverem secas É que eu vou fazer O... O zissipinho Aquela Escirrilhadinha Delas, tá? Ó Vou dar mais Uma mescradinha Com o branco, ó De cima Pra baixo Agora, tá? Vou deixar a pontinha Dela assim Aqui Nesse lado Aqui, ó Vou eleger um lado E vou subir agora Com um pouquinho Do verde Do verde Grama Até o final da folha, tá? O outro lado Vai ficar branquinho Certo? Ó Vou fazer Mais uma aqui Essa eu vou Querer ela mais escura Então, eu preencho ela Com o verde Pinheiro Toda vez que a gente Querer uma folha mais escura Você preenche Com uma cor bem escura E depois Escolhe uma cor mais clara Pra tá clareando ela, ó Vou sujar Com um pouquinho Do branco Com um pouquinho Do verde musgo E vou clarear Um lado só Dessa folha, ó Tá? Certo, gente? E aqui embaixo, ó Eu venho de novo, ó Escureço Com um pouquinho Do sépia Porque a rosa O botão tá fazendo Só uma em cima ali Certo? Gente, então Vou continuar as folhas Nesse mesmo Sentido E depois Eu volto Pra gente já Entrar nas rosas Tá bom? Até o próximo Daqui a pouquinho Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau